Olá, para você que nos acompanha no Sumigtec, hoje vamos falar sobre soldagem robotizada, os benefícios e perceber como isso realmente faz a diferença. Vamos começar com produtividade. Mesmo em algumas situações onde a soldagem manual pode ser mais rápida, a soldagem robotizada ainda leva vantagem por não ter tempos ociosos e manter o mesmo ritmo de trabalho conforme o programado, possibilitando uma programação da área de fabricação com um tempo-ciclo confiável e controlável. Qualidade é outro fator. Com a soldagem robotizada, é possível manter a uniformidade do processo de soldagem, evitando que uma peça tenha um resultado diferente da outra. Lembrando que isso está diretamente ligado à padronização da junta soldada conforme comentamos no vídeo passado. O link vai ficar na descrição do vídeo. Redução de custos. Esse benefício ocorre de diversas formas, como por exemplo, menor gasto com energia elétrica, pelo fato de se ter uma fonte inversora de soldagem, deposição de arame e gás de forma adequada conforme programado, agilidade durante as operações, entre outros. Menor exposição do operador às ocorrências nocivas da soldagem, como por exemplo, raios UVA, UVB, respingos e, em casos que o equipamento possui extrator de fumos, menor exposição do operador e demais áreas aos fumos metálicos gerados pela soldagem. Capacidade de monitoramento em tempo real dos parâmetros de soldagem, números de ciclos realizados, controle de usuários. Isso depende muito do modelo de célula de soldagem escolhida. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Então, ficou com alguma dúvida sobre os benefícios da soldagem robotizada? Deixe nos comentários que responderemos nos próximos vídeos. Para você do YouTube, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto